Em um mundo envolto em sambras, onde perigos espreitavam em cada esquina e o mal parecia prosperar, existiam aqueles que se destacavam como luzes brilhantes, os heróis do coração. Eles não eram como os heróis comuns, dotados apenas de força física ou poderes sobre-humanos, mas importadores de um dono especial, o poder do amor. No coração dessa história estão Helena e Marcos, dois jovens cujos destinos se cruzaram em circunstâncias improváveis. Helena, uma curandeira habilidosa, e Marcos, um ex-guerreiro marcado pela guerra, encontrarão-se em uma encruzilhada da vida, onde o destino os uniu para uma missão maior do que eles jamais poderiam imaginar. Helena carregava consigo o dom de curar não apenas feridas físicas, mas também as do coração. Seu amor e compaixão eram tão poderosos quanto qualquer espada ou feitiço. Marcos, por sua vez, possuía uma coragem indomável e uma determinação inabalável, mas sua alma estava enegrecida pelas sambras do passado. Juntos, eles embarcaram em uma jornada para proteger seu mundo da escuridão que ameaçava em Golilu. Enfrentaram monstros lendários, vilões poderosos e desafios inimagináveis, sempre guiados pelo amor que nutriam um pelo outro e pela crença de que o amor verdadeiro era a maior força do universo. Ao longo de sua jornada, os heróis do coração encontraram aliados improváveis e desafiaram até mesmo os próprios limites. Enfrentaram sacrifícios do larussos e provações terríveis, mas em cada desafio, sua fé no poder do amor apenas cresceu mais forte. No clímax da batalha final contra as trevas que ameaçavam consumir tudo, Helena e Marcos enfrentaram seu maior teste. Com o destino do mundo pendendo na balança, eles se viram diante da escolha mais difícil de todas, sacrificar tudo pelo bem maior ou sucumbir ao desespero e à desolação. Com corações unidos e espíritos intrépidos, os heróis do coração deram um último e definitivo golpe contra a escuridão, valendo-a para sempre e trazendo a luz de volta ao mundo. Seu amor e sacrifício não foram esquecidos, pois suas histórias ecoaram através das vidas como um lembrete eterno do poder do amor e da coragem sobre todas as adversidades. E assim, os heróis do coração tornarão-se lendas, imortalizados no coração daqueles que acreditavam no poder transformador do amor e da ação. Com a escuridão dissipada e a paz restaurada ao mundo, os heróis do coração puderam finalmente descansar, sabendo que cumpriram sua missão com honra e bravura. Para Helena e Marcos, o fim da jornada não significava apenas o término de uma aventura, mas sim o início de uma nova vida juntos. Em um reino reconstruído e rejuvenescido pela luz, Helena e Marcos encontraram um lar onde puderam cultivar seu amor e compartilhar a sua sabedoria, celebrando não apenas sua união, mas também a vitória do amor sobre a escuridão. Com o passar dos anos, os heróis do coração tornarão-se lendas veneradas em todo o mundo, suas histórias transmitidas de geração em geração como um lembrete eterno do poder do amor e da coragem. Estátuas foram erguidas em sua homenagem, canções foram compostas em sua glória e seus nomes foram gravados na história como símbolos de esperança e inspiração. E mesmo quando suas jornadas individuais chegaram ao fim, o legado dos heróis do coração viveu para sempre, ecoando através do tempo como um lembrete de que, onde houver amor e determinação, não há desafio que não possa ser superado. E assim, o mundo permaneceu protegido, não apenas pelos feitos heróicos de Helena e Marcos, mas pela crença imortal no poder transformador do amor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti